Vai pedir o quê? Ô vizinha fofocara, avisa que eu estou em Arraio do Cabo, hein? Acabei de almoçar aqui, continuando o vídeo anterior, né? E até uma dica pra vocês aqui. Aqui você come à vontade, você paga 30 reais, tá bom? Ou tem também o self-service, você paga pouco mais de 50 reais. Se você comer pouco, vale a pena você se ver ali no self-service, tá bom? E nós estamos aqui na prainha, tá bom, galera? Uma das praias aqui de Arraio do Cabo. Nós estamos aqui no dia 1º de abril de 2024. E agora é procurar um local, né? Colocar a cadeirinha, colocar aqui o guarda-sol. E curtir essa tarde aqui na prainha de Arraio do Cabo. E uma das perguntas que a galera pergunta muito, né? E fala, comenta em relação à água, né? O pessoal fala que a água de Guarapari é um pouco geladinha. E eu acho a água de Guarapari maravilhosa. Mas a galera fala que a água aqui é mais gelada. Então, vou daqui a pouco mergulhar e vou passar pra vocês qual é a sensação. Se realmente ela é gelada, como as pessoas falam. Ou se tem a mesma temperatura das praias de Guarapari. Galera, é o seguinte, ó. Chegando aqui em Arraio do Cabo, você tem que fazer o passeio de barco, né? E no primeiro momento eu achava que o passeio de barco seria 300, 400, 500 reais. Mas olha só, conheci o que é o nosso amigo. André, tô lá. Pessoal, tudo bem? Como vai? Bacana, André. Fala pra gente. Chega um pouquinho mais de espaço aqui, André. O passeio que você tá oferecendo aí são 5 horas de passeio, é isso? Isso, 5 horas de passeio, tá, gente? E a primeira praia que vocês vão visitar vai ser as prainhas do Pontal da Atalaia. Tem aquela escadaria. Ou a Gruta do Amor, que o pessoal procura bastante também pra tirar fotos, né? Lá vocês vão ficar 40, 50 minutos nela, tá? Saindo de lá, vocês vão pra segunda praia que vai ser a Ilha do Farol. Aquela que eles vêm pela marinha. Lá também vocês vão ficar 40, 50 minutos nela. Depois vocês vão conhecer 4 lugares pra tirar foto e que não desce, que é um panorâmico. Que vai ser a Fena aqui na Senhora dos Remédios. A Fena do Gorila. Famosa Gruta Azul, que é mais aberto. Depois vocês vão visitar também, vai ser o Impacto do Motorito. No final, vocês vão parar na Praça do Forno lá, pra fazer aquele mergulho lá. Em volta da barcação com os peixes e a tartaruga, tá? Que é o mais recomendado por todos. Tá fechado aí, obrigado aí. Teo Bruno, fazer esse passeio, né? Vamos fazer, com certeza. Não é isso, é? Tem que fazer esse passeio, né? E o detalhe, tem que pagar 50% agora, tá certo? Bruninha, paga pra gente os 50% ou você vai passar, pagar a fatinha? Eu vou pagar. Ih, curar! É isso aí, é isso aí. É isso aí, então fica acompanhando o nosso vídeo que você vai acompanhar esse passeio que nós vamos fazer aqui nas Praias de Arraia do Cabo. E daqui a pouquinho vou mergulhar aqui pra saber se essa água é gelada, tá certo? O pessoal fala que é gelada. Eu gosto de água gelada. Lá em Guarapari, a água é gostosa. O pessoal fala que é gelada. Então, daqui a pouquinho eu almocei, tô só descansando um pouquinho do almoço, né? Pelo menos a gente tem que deixar uma hora, né? Dá um pouquinho de descanso. Daqui a pouquinho vou mergulhar aqui na prainha, primeira praia. Eu tô tendo a oportunidade de pisar na areia e daqui a pouquinho vou cair no mar. Gente, agora eu vou pela primeira vez na água aqui de Arraial do Cabo, que é surreal de linda, gente. Olha essa água! Olha isso! Olha que aparente! Gente, olha tudo demais! Muito demais! Galera, ó. Tô sentindo aqui a temperatura da água. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É gelada, é gelada. Como eu gosto daquela água de Guarapari, então pra mim tá tranquilo. Mas aquela pessoa aqui, ó, olha a onda, olha a onda! Mas bem gostosa, hein? Bem gostosa. Bem gostosa. E o que chama atenção, tá vendo aqui, ó? É o brilho, né? Água cristalina. Tá bom, galera? E é o seguinte, fica no vídeo porque com certeza vai ter passeio amanhã de barco. Até, Bruno! É o meu primeiro mergulho aqui em Arraial do Cabo, né? Vamos lá, né? Galera, é o seguinte. O pessoal falava tanto que a água era bem gelada, que eu achava que quando eu mergulhasse aqui que eu fosse congelar. Mas, ó, deliciosa! Já quebrei a temperatura, tá certo? Assim já, meu corpo já adaptou. Bora lá, Thelma, só a vez daquele mergulho, vai! Mergulho! Vamos lá, rapaz! Ô, Thelma, tem algum de aquele mergulho consciente. Eu tenho que água clarinha. Clarinha, vovô! Muito boa, muito boa! Rapaz, se falar a verdade, assim, tá até quentinha, né? É, eu achei que fosse aquela água, sabe, bem gelada, não, mas assim, como eu sou acostumado com a água de Guarapari, não achei muita diferença aqui. Tá tranquilo, já tá quente também. Bacana, tá vendo? A Bruna continua ali, né, com o celular na mão, como sempre, né? Eu estou aqui também tirando uma foto minha, gente. Olha esse lugar que lindo, eu gosto de foto, né? Thelma, você já de cavaleiro aqui, Thelma, vou tirar uma foto aqui da Bruninha. Obrigada! Mostrar aqui a Esté. E aí, Esté, o que você achou do primeiro mergulho aqui na prainha? Tá maravilhoso! Deu pra ver os peixinhos, parece uma piscina. Uma delícia! Bacana demais, tá vendo? Olha, são as primeiras impressões aqui da praia de Arraio do Cabo, né? Da prainha, tá um movimento tranquilo, né? Até porque hoje é segunda-feira, passou o feriado da Semana Santa, tá bom, galera? E dia 1º de abril de 2024. Eu perguntei para o André, né? Que foi o primeiro contato, a primeira pessoa que abordou a gente aqui na praia. Ele falou que a minerada também, né? Os mineiros, os amigos mineiros, vêm muito aqui para essa região. Claro que, além do pessoal de Minas, diferente de Guarapari, vem muita gente de fora do país. Argentinos, alemães, enfim, a galera do mundo inteiro frequenta a região dos lagos, Arraio do Cabo, Cabo Frio. E é isso aí, ó. Tem passeio de stand-up aqui. E a nossa chegada aqui em Arraial só está começando, né? Então, para você que está acompanhando a gente, né? Eu acho que já vale um like, um comentário, tá bom? Você conhece essa região de Arraial? Ó, nós estamos hospedados nessa parte alta aqui de Arraial. E aqui na beira do mar você encontra também vários apartamentos, várias opções de aluguel. Amigo, boa tarde, boa tarde. Vocês são estrangeiros? Sim. Eu sou de Guarapari, no estado do Espírito Santo, tá certo? Primeira vez que eu estou visitando aqui. Sim. E a informação que eu passei é que os argentinos têm visitado bastante aqui a região. Os argentinos gostam bastante dessa região. Sim, 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 muito bonito. Su nome? Juana. Juana? Juana. Primeira vez aqui? Sim. Bacana, bacana. E você, gente boa? Ele é Natan? Inácio. Su nome? Inácio. Inácio, o que você está achando aqui dessa região? Somos amigos, estamos recorrendo. Bom? Bom. Muito bom. Valeu, valeu. Tem até peixinho aqui, cuidado com os peixinhos aí. É isso aí, tá vendo? Só foi falar dos argentinos. Eles estão aqui curtindo essa região de Arraial do Cabo. Foi abordado aqui por um vendedor, gente boa. Ele deu aqui uma... É o Russo, né? É o Russo. Tá vendo o Russo? Olha, o Pedro é ciclo. Um pacotinho de bala, seis reais. É um pacotinho, tá certo? Dois paga dez reais. Ô, Russo. Essa é bala de leite, né? É famoso alfini. Alfini. É leite de coco, açúcar, mascaro e mel. Essa aqui é uma bala portuguesa. É uma das melhores praias, uma das melhores balas da América Latina. Aqui em Arraial do Cabo. Vem pra cá. Bacana. Tem que conhecer Arraial do Cabo. E ele tem uma promoção seguinte. Você leva dois pacotinhos, de seis paga dez. Ele falou que dá direito a conhecer várias praias, todas as praias aqui de Arraial, não é isso? Você compra a bala, tem direito a um banho de maio com a cana das praias, por minha conta, ou uma massagem oriental com o meu do Brê. Tá vendo aí? Esse é o Russo. Agora, Russo, você abandonou a televisão por quê? Abandonei muito tempo. Agora eu sou na praia. Tá vendo aí, André? Tá vendo aí? É isso aí. Valeu, Russo. Vou levar aqui, tá? Dois, ó. Dois pacotinhos por dez reais. É isso aí. Obrigado pela força aí. Fortalecer os vendedores aqui de Arraial. Obrigado. Obrigado. Gente, acabei de comprar aqui agora. Deixa eu primeiro apresentar aqui as meninas aqui de Arraial do Cabo. Seu nome é? Meu nome é Tamires. 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 É com estilo. O seu é? Beatriz. Beatriz. Ganache e também nossas opções de pavelinho, morango. Bacana. Qual o preço aqui? Esse aqui custa dezesseis reais. Dezesseis. Dezesseis. Dezesseis mil e também trabalhamos com um copo de cento e cinquenta mil que custa doze. Esse que eu escolhi, não é esse? Isso, esse é o seu. Esse é o seu. Esse é o ninho duplo com ganache de chocolate nobre. Bacana. Obrigado, tá bom? Obrigado. Você falou que você esteve lá em Vila Velha? Estive lá em Vila Velha, eu acho que tem uns três meses no show da... Com o nome do Manais, né? Da Ludmila. Ah, bacana. Ela conhecia as praias lá, a Praia Secreta, adorei. Praia Secreta. E você fica sempre trabalhando aqui no Arraio do Cabo ou roda outras praias aqui da região? As praias da região. Rodamos as praias. Praia e outras praias, né? Isso. Tá bom. Muito obrigado, tá certo aí, ó. Então é importante valorizar quem tá trabalhando. É isso aí, tá bom? Obrigado, tá bom? Ó, os meninos vão percorrendo aqui a prainha, tá certo? Aproveitei, ó. Eu fico por aqui. Hoje eu tô fazendo a base aqui. E quem vai passando aqui, meu filho, oferecer, eu tô comprando e é só alegria. Galera, encontrei com a Mônica aqui em Arraio do Cabo, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a promoção do picolé dela aqui, olha. Um picolé você paga cinco reais, dois você paga oito reais e três você paga dez reais. Mônica, quais são os sabores aqui? Ah, tem vários, né? Tá tudo aqui, ó. Ah, lá atrás tudo organizadinho. Tem de abacaxi, maracujá. Qual picolé que mais sai? Mais sai é o... Céu azul? Céu azul e o coco com tapioca. Céu azul é esse que deixa a língua toda azulzinha? É. Cê tem ele aí? Tem. Então dá um dele aí. Pode ser? Pode. São três por dez, tá certo? Agora eu vou deixar minha boquinha azulzinha. Aí, Bruna, filma aqui pra mim aqui, ó. Tá certo aqui, ó? Tá. Vai lá, o Estéia, escolhe um picolé aí, ó. Tá pior que é gostoso também, ó. É igual criança, a gente escolhe logo que é de criança. Fica azul, tá azul, tá azul. Cadê, cadê? Tá ficando azul. Ô, Mônica, ó. Não é propaganda enganosa, não, né? Tá vendo? Obrigado, tá obrigado. Obrigada, viu? E aí, galera, bom dia pra vocês. Já estou aqui com o nosso amigo André aqui, ó. Já foi buscar a gente pra fazer aquele passeio. Passeio que a gente indica aqui em Arraial, não é isso? É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar esse passeio lindo, maravilhoso hoje aí, viu? E o homem é pontual, hein? O homem é pontual. Já estamos aqui passando pelas ruas de Arraial do Cabo. E você vai acompanhando esse vídeo, porque aqui é show demais, hein? Vou mostrar pra vocês aqui onde fica aqui a... A base aqui do André, André. Aqui que é a base, não é isso? Isso, pessoal. Aqui é a nossa agência que vai atender vocês, tá? Agora, por exemplo, a gente tá aqui, a sua agência fica aqui. Inclusive, ali, ó, tem um pessoal que tá atendendo ali, bacana. E a gente vai seguir nessa direção aqui, não é isso? Isso, a nossa agência aqui, mais ou menos, pessoal. Da nossa agência até embarcações, que a Marina fica próxima, são de 4 a 5 minutinhos caminhando só, tá bom? Bacana, tá vendo? Então, aqui, ó, agência, tá vendo? Parceio de barco. Tá vendo aí, gente? Olha, bacana demais. Aqui, de repente... Pode sentar aqui, não pode? Bom dia, gente. Bom dia, aqui, ó. Beleza, Tati? Bom dia. Que ela é minha sócia, a sócia? É a minha atendente de barcagente, tá? Ah, bacana, bacana. De repente, você fez uma caminhada, você achou que tá cansado, já pode sentar aqui, ó. Tira foto, tá certo? Faz aquela graça. E aqui, você já tem aqui algumas fotos, aqui, tem embarcação. Você pode tirar todas as dúvidas, Praia do Forno, Prainhas do Pontal, Ilha do Farol, Gruta Azul, Pedra do Gorila, a Fenda de Nossa Senhora, tá bom? Essas canequinhas aqui, elas são pra... É brinde, vende, como que é? Conta pra gente aí. Eu sorteio um brinde também no barco, pessoal dança, faz uma bagunça lá, dá um sorteio. Dá uma canequinha também de brinde, tá? Ah, bacana, tem um sorteio aqui, ó. Tem um sorteio, ó. Tem cafezinho, tem água mineral. Bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem. Você é a... Yasmin. Yasmin, tá certo, ó. Inclusive, aqui, lá na embarcação tem até uma taxa de 10 reais, é uma taxa que é cobrada pela Marina, é isso? Isso, quando o pessoal chegar lá na Marina, tem a taxa da prefeitura mesmo, tá? Que é 10 reais. Bacana. Essa praia aqui é qual essa daqui, André? Essa é o Pontal? Essa é a praia do Pontal da Atalaia, viu, gente? As prainhas do Pontal da Atalaia. A gente passa lá, né? Isso. Lá que é o cartão postal da cidade também, viu? Tá certo, obrigado, tá vendo? Então, é isso que seguir agora pro passeio, né? Daqui a pouquinho, a previsão de saída, 11 horas da manhã. Do lado aqui da agência, aqui, ó, que é importante você levar a capinha pra proteger o celular, tá certo? Aí você já compra aqui, ó, paga duas capinhas por 10 reais, inclusive aqui, ó, tem alguns chapéus, tá bom? Tem prancha. Tá vendo, galera? Aqui a gente tá bem próximo aqui, do lado praticamente aqui da agência. Tem, inclusive, ó, tem bola aqui, tá vendo, ó, canga a partir de R$19,90. Então, é importante você levar essa capinha, né? Porque quando você desce da embarcação, você não pode levar bolsa, tá bom? Você não pode levar chinelo, tá certo? Então, pra proteger o seu celular, caso, né, ele venha, de repente, a cair no alto mar, tá bom? Duas capinhas, apenas R$10,00, ó. Galera que gosta do mergulho, tem essa capinha aqui de R$10,00, que essa daqui, ela vê da melhor, tá bom? Então, você pode levar as duas por R$10,00 ou pegar uma melhorzinha, né, pra proteger o seu celular, pra ficar bem, pra não acontecer nada com ele, tá bom? Já estamos aqui na Praça do Cova, tá bom? A noite aqui você encontra vários quiosques, tá bom? Tá vendo ali um aced drink, tá bom? Ó, lá na frente parece o pessoal também que vai fazer passeio, ou seja, né, olha só a multidão que segue por esse caminho aqui, tá vendo aí? O pessoal tá aqui, o dia tá maravilhoso, e se você caminhar por aqui, você encontra restaurante, você encontra várias agências, você encontra várias lojinhas, de repente, como nós paramos ali pra comprar ali a capinha pra celular, e essa daqui é uma das ruas de acesso, eu passei por aqui pra mostrar pra vocês a pracinha do Cova, ó, já tem até um restaurante aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, tá vendo? Prato Executivo, R$36,90, uma pessoa, R$41,90, R$41,90, pra você ter uma ideia de preços aqui nessa região, tá vendo? Você vai caminhando e vai encontrando várias lojinhas, comprar aquela blusinha, né, vou ver, tá vendo aí, galera, lembrancinha, e tem mais uma lojinha aqui que vende produtos, né, sandálias, aqui produto de praia, bolsas, cangas, e vamos seguindo. Tem água mineral ali, R$500,00, R$2,00, R$1,50, R$5,00, e a gente tá chegando aqui, ó, na Marina dos Pescadores, e também você encontra a capinha, tá bom? Óculos aí pra mergulho, agora a gente vai embarcar aqui, aí paga o valor de R$10,00, tá bom, galera? E aqui também tem outras lojas, onde você encontra também, você só de ir pra praia, cangas, e você acompanha a gente, canga R$18,00, R$18,00, mais capinhas, e aqui do lado, inclusive aqui, ó, você vê as embarcações, olha a sua quantidade de barcos aqui, tem muitos barcos que fazem os passeios, e claro, os barcos, né, dos pescadores, tá vendo aí, gente? E a gente vai acompanhando aí a galera, tá vendo? Fatinha, Bruninha, é o Bruno, Sté, vamos lá. Olha só, galera, é muita gente mesmo, todo mundo, né, pra fazer o embarque agora das 11 horas da manhã, a gente vai procurar o PIR nº3, fazer o pagamento aí da taxa pra seguir o passeio, e aqui também você vai encontrar tudo que você precisa, né, refrigerantes, salgados, comidas, lá na Franca tem outras lojinhas também de artesanato, é só você caminhar. Aqui tem a bilheteria que você paga a taxa de barco, R$10,00. Olha só, gente, todo mundo naquela expectativa, tá vendo aqui, ó? Obrigado. Deixa eu mostrar o troco é meu, né? Eu fiz o pagamento, deixa eu mostrar pra galera aqui a taxa de embarque, é um valor cobrado aqui pela Marina, tá bom, galera? Agora é só aguardar o passeio. Vou mostrar pra vocês aqui mais algumas lojas, tudo aqui no local que a gente faz a embarcação, né, a gente compra o bilhete, olha a fila, gente. Parece que todo mundo que tá aqui em Arraial, né, tá aqui pra fazer o passeio, mas é isso aí, gente. Inclusive, tem uma placa ali, ó, eu amo Arraial do Cabo, né, se você quiser fazer ali uma foto. Esse aqui vai ser o pier número 3, que a gente vai embarcar. E aqui o amiguinho do Bento, olha só, que tranquilidade, rapaz. Olha só, eu amo Arraial. Ambulância aqui, por aqui que a gente vai seguir. Tá vendo a galera embarcando, agora R$10,35, é sempre importante você chegar um pouquinho mais cedo, né, pra você não perder a embarcação. E chegando aqui na Marina, tem um chicão aqui, né, chicão? Qual o preço do sacolé? R$5. R$5, eu quero de maracujá, pra ficar bem calminho, tá vendo? Maracujá, bacana. Pelo Bruno, você paga pra mim agora, tá bom? E olha só, chicão, inclusive, ele passou uma informação importante, que fizeram esse telhado aqui, e antes não tinha esses pombinhos, tá bom? Então, fica atento, tá bom? Se você ficar aqui embaixo, aqui, ó, a qualquer momento você pode ser premiado aqui pelos pombos, tá bom? E chegando aqui, querendo saborear um sacolé, chup-chup, geladinho, din-din, é só procurar aqui o nosso amigo chicão do sacolé e do sul. Galera, pode comprar, aprovado, muito bom aqui o sacolé, tá bom? Eu provei aqui o de maracujá, mas tem vários sabores aqui. Romeu e Julieta, tá vendo? Chicão falou que tem três semanas que você fez o lançamento, né? Três semanas que você fez o lançamento. E leva o que aí? Queijo, goiabada, requeijão, creme de leite, leite condensado. Romeu e Julieta aqui, ó, com Chicão. Eu continuo no maracujá, Bruninha vai no Romeu e Julieta. É, também comprei aqui um suquinho, ó, ele vem de suquinho. Gente, olha que gracinha. Sabe o que me chamou a atenção? Que ele é embalado duas vezes, então você vê que é limpinho, com muita higiene, adorei. Obrigado, hein? Agora é só seguir pra embarcação. Vamos procurar onde tá a nossa embarcação. Olha só quantos barcos que ainda vão ser aqui desse caixa. Galera, conheci aqui o Diego, aqui lá de Salvador. Vamos fazer o passeio aqui e tá conhecendo pela primeira vez, não é isso? Pela primeira vez e já tô adorando. Bacana, é o Soteropolitano, não é isso? É isso aí. É isso aí. Você vai embarcar aqui, então, ó, no backdoor. Opa, beleza, certinho? Vamos lá, aqui, ó, cavaleiro aqui, ó. Dá uma mãozinha também aqui, ó. Aê, rapaz, tá bem? Obrigado. Ó, já chegamos aqui na embarcação. E aqui é a sua esposa, né? Amanda, hein, Amanda? A expectativa aí de fazer esse passeio aí. Emocionada, vai ser muito bom. Bacana. Salvador tá bem, né? Salvador. E você falou que você esteve em Guarapari de passagem quando era criança. Passagem em criança e conversando com você, já despertei a vontade de visitar novamente. Será bem-vindo e já combinei que vou fazer a muqueca capixaba especialmente pra vocês, tá bom? É isso aí. Lembrar, a muqueca capixaba tem a sua característica, a muqueca baiana também tem a sua característica. E você passou pra mim que tem, inclusive, uma muqueca que leva o feijão... Feijão de leite. Ah, essa você faz. Leva o feijão e faz nem cá. A gente faz na troca, né? Maravilhosa também. Bacana, bacana. Bom passeio pra gente aí, ó. Tudo bem, querido, certinho? Bom dia, tudo bem? Bom dia, água mineral, não é isso? Temperatura durante o passeio, pode ficar à vontade, tem muita também, tá bom? Tá vendo? Esse aqui é o bar, tá certo? Aqui, ó. Aí tem espetos, tá bom? Galera já se preparando aqui pro passeio. Bom dia pra vocês, tudo bem? Ó, espetinho já tá ali na chapa, né? Já tá cheirando aqui, né? É isso aí, gente. Esse é o backdoor, tá certo? E vamos nessa. Tá vendo aí, ó? E várias embarcações que são saindo aqui da marina de Arrel da Ajuda. E olha só o mar, gente. Tem essas montanhas. A parte de cima também aqui da embarcação. Olha só, bacana. Ali tem um local pro pessoal tirar aquelas fotos, tá bom? E olha só a fila, ó. Já várias embarcações já saíram para o alto mar. E continua ainda muita gente aí procurando, embarcando, né? Que daqui a pouquinho começa o passeio. E você vai acompanhando tudo aqui através aí do nosso canal. Tá vendo a capinha? Já botei a capinha aqui pra proteger o celular. Só alegria. Ô, vizinha fofoqueira, avisa que eu estou em Arraial do Paz. Cabo. Oi, galera. Amortesia de Brutas aqui, ó. O passeio começou. E você já começa a ver imagens aqui diretamente do mar de Arraial do Cabo. Galera, uma parada de 30 minutos aqui na Ilha do Farol, tá certo? Chegou a nossa vez naquele mergulho e mostrar aqui tudo isso aqui pra vocês. Ó, já descemos aqui na Ilha do Farol. Olha só o Gurusá aqui, gente. Gurusá é o parente do Taringejo. Tá vendo aí quantas embarcações aqui? Agora é procurar um local pra gente dar aquele mergulho, até porque tem tudo... É tudo marcado, né? Você vê o movimento aqui, ó. Tá vendo a praia? Ela é limpinha. Esse tipo de praia deveria ser o padrão em todo o Brasil, né? Aqui tem várias restrições, tá bom? Você vê que tá tudo demarcado ali, ó. Você não pode ultrapassar aquilo ali, tá certo? Mas por isso que ela fica assim, ó. Desse jeito, enfim, ó. Primeiro porque tem regras. Não pode trazer nada que não seja o seu celular e seu equipamento de fotografia. No mais, é só curtir esse visual. E depois de passar pela prainha, chegou a hora de dar aquele mergulho aqui na Ilha do Farol. Olha só, gente. Água geladinha, né? Tem uma cara que delita daqui, mas... Depois que você, ó... Aí fica maravilha. Tá vendo aí, gente? Vou contar uma história pra vocês. Eu tava com 100 reais, paguei os convites na Marina, 10 reais, deu 50 reais. E coloquei essa nota de 50 reais aqui no bolso. E o Sté foi mergulhar daquele lado ali que eu estava mergulhando. Quando você acabou encontrando essa nota, né? Eu vi água amarela no fundo, eu tava mergulhando. Eu falei, vamos ver o que que é. Pensei que fosse uma pedra, algum tipo de bicho. Quando eu vi satiando, abri assim de mãozinha. Era dinheiro. Obrigado, obrigado, ó. Coisa rara, rapaz. Perdei o dinheiro aqui. Claro, é a claridade da água aqui. Ela tava pertinho de mim, coincidentemente, né? E comprou o meu dinheiro. E aí, Telbron, recebendo uma massagem dos peixes aqui na Ilha do Farol. Passei também, conto com massagem VIP, os peixinhos aqui. Então, aquela pelinha que fica no seu pé, depois você entra na água. Tirou tudo. Pele morta. Já fizeram a limpeza. Bacana. E é o seguinte, galera. A água tá deliciosa, tá bom? Olha o Sté tá aqui. Bruno aqui no Par de Tirar Fotos. Olha a fatinha toda poderosa aqui. E é isso aí, gente. Tá muito gostosa essa água aqui. E nós estamos aqui ainda no primeiro passeio. Mas tem muita coisa ainda aí pra frente. Galera, tem essa gruta aí. É o seguinte, já a guia turista aqui falou que o casal que chega em frente a essa gruta aqui, que tem uma santa nesse vídeo, se beijar, fica junto pra sempre, né? Será que não são nós mesmos? É, vou fazer o teste aqui, né? Um beijo já foi dado, né? Vai lá, cadê os dois? Um beijinho, um beijinho. Ih, rapaz, vai ficar pra sempre agora. Bruninha tá sem namorar, não tem como beijar ninguém agora, né? Será que não são nós mesmos? Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, rapaz. Vai pedir o quê? Ô, o que que é isso, hein? Rapaz, olha aí. Brincadeira, rapaz. Olha só, nem eu sabia dessa, hein? Nem eu sabia dessa. Olha só, pegou todo mundo aqui da marcação de surpresa. Tá vendo aí, ó? Que bacana, hein? Que bacana, hein? Que bacana, hein? Galera, depois dessa surpresa feita pelo nosso filho, né? Com a namorada dele agora, a noiva, Sté. Olha só, passando aqui, ó, o perfil do gorila, tá vendo? Você consegue ver? Olha só que bacana. Inclusive, tem até uns pescadores ali, ó. E você vai curtindo, né? Esse visual magnífico. Olha só, galera, perfil do gorila. E aí E aí Enseada de Buriri e o Toma Ganda, amigo. Patinha, só curtindo aqui o passeio em a Raio do Cabo, até o Bruno, a noivinha Estela atrás. Bom demais, meu amigo argentino, seja bem-vindo ao Brasil. É hermoso, me encanta. A Raial é hermosa. Bom demais, bom demais, maravilhoso, maravilhoso, ok, bacana. Olha o mergulho do argentino, ele mergulha bem, é isso aí galera. Agora a gente vai seguir para mais um passeio, tá certo? Aqui é a Enseada de Buriri. Olha o teu Bruno aqui. Vai, vai. Olha lá, Bruna. E aí, Bruna. Meus amigos lá de Salvador, é isso aí, só curtindo. E vamos agora para a ilha do... Agora outra... Prainha do Pontal. Ah, prainha do Pontal, né? Prainha do Pontal, né? Ah, tem escadaria, né? São mais de 200, né? Esse aqui, inclusive, aqui é o capitão, né? Capitão, mas o mar hoje está tranquilo, né? Calma. E o mar é sempre assim, calma em Arraial. Ou depende da época do ano? É, muito da época do ano. Bacana. Olha aí, esse é o capitão, seu nome é? Assis. Assis. Assis é o capitão da embarcação. Só tranquilidade, só alegria. Tá vendo aí, gente? E agora a gente vai seguir lá na frente, ali, ó. Tem a praia que tem aquela escadaria, são mais de 200 e poucos degraus. Só que hoje a gente não vai precisar subir, né? Vamos embarcar lá na praia, é isso aí. Prainhas do Pontal de Atalaia. É a famosa praia da escadaria. Bacana. Você sabe quantos degraus que tem essa escadaria aí? Mais de 200, mais de 200. 256. Mas esse deve ser top, Marina. Top, né? Top. Los Hermanos Argentinos aqui. Bem-vindos. É isso aí, bacana. Já estamos aqui, ó. Areia desse jeito, clarinha. E olha só, gente. Tem muita gente aqui. Isso por volta, né? 2h05. E a todo momento, ó, chega aqui as embarcações pra trazer a gente, né? Essas bananas ali, tem um motorzinho. E é isso aí. Agora daqui a pouquinho, são 40 minutos aí pra banho. E aí, Bruno, até o Bruno, Patinho. Aí depois de 40 minutos, eles... A gente fica em frente a essa edificação aqui, essa casa aqui. E ele volta pra buscar a gente. Tô contando até aqui com salva-vida. Aqui, rapaz. Bacana, bom demais. E o nosso amigo aqui agora vai... Olha só, vai levar muita carga agora. Depois ele volta. É isso aí. Tá vindo aí, gente? Bom, vizinha fofoqueira, avisa que eu estou aqui em Arrel do Cabo. Prainhas do Pontal do Atalaia. É a Praia das Escanarinhas. Ó, galera, pedi um pão com linguiça aqui. 20 reais, tá bom? Depois de chegar na embarcação ali. Pãozinho com linguiça. Hum! A fome que eu tô... É isso aí. E agora vamos conhecer aqui a Gruta do Amor. Olha a água. A maré tá enchendo. 12h25. Ainda temos 20 minutos aqui na... Nas praias aqui do... Na Atalaia. Capim do celular aqui. E você vai só caminhando e vai apreciando essa beleza. Olha a sua quantidade de banhistas, turistas aqui nessa gruta, né? Fazendo aquele registro, fazendo aquela pose pra foto, pra botar no Instagram, botar na sua rede social. Tempo com um pouquinho nublado agora, mas a água tá gostosa. Agora, pra você conseguir uma foto exclusiva aqui, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas vale a pena, né? São os pontos turísticos aqui da região de Arréu do Cabo. Então, quando você faz esse passeio de barco, você tem a oportunidade de conhecer. Gruta do Amor. Aí o pessoal brinca, né? Entra dois e... A chance de sair três é muito grande. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Claro que eu não quero atrapalhar a foto de ninguém. Mas olha só, gente. Todo mundo aqui, ó. Na fila aqui pra tirar uma foto e fazer um registro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Praia do Forno, fala pra gente aí. Antigamente aqui era onde tinha as fornalhas, que derretia o óleo de baleia, a gordura da baleia pra gerar combustível para embarcações. E coincidentemente, praia do Forno, você falou que a água é até a mais quente em relação às outras praias. Mas não tem a ver com o nome. Coincidência, né? É mais quente que as ruas. Coincidência, coincidência. Mas não tem nenhuma baleia aqui agora, não, né? Não tem não, né? Qualquer coisa a gente pega também no laço. Faz o carinho nela. É isso aí, gente? Ó, vamos lá, Tebrono. Mais uma descida aqui no tobogã. Olha só, só alegria. Agora chegou a minha vez. De Guarapari, chega o rapaz no stand-up com o picolé. Aqui chega pra ver com o camarão, o espetinho de camarão. Promoção 2x10, só alegria. É isso aí, ó. Aqui na região esse camarão, né? Limãozinho, limãozinho, fazendo um favor. É isso aí, gente. Tá vendo? Obrigado, obrigado. Tá vendo? Ele chega. Segura aí, bonilinho. Agora, ó. É o seguinte, ó. Olha o rapaz do camarão chegando lá na banana, ele faz aquela acrobacia, né? Faz aquela graça e chega agora na embarcação pra oferecer o seu produto. E assim, a gente vai deixando aqui a Praia do Corno em Arraial do Cabo. Agora, seguindo pra Marina, né? Pra finalizar o passeio. E agora chegou aquele momento de dar aquela contribuição aqui para os banheiros, ó. Ó o barajinho. Dá colaboração aí, aí, pros banheiros aí, ó. Bacana, só alegria. Obrigado, gente. Valeu. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola.